E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do Antigo Vibes. E gente, hoje, hoje eu vou ensinar vocês a como pegar a espadinha, a espadinha, a espadinha azul que eu falei no último vídeo. Lembra que eu falei no último vídeo? Que... Eita peste! Que que rolê? Lembra que no último vídeo... Eita, que isso, velho? Que que isso? O cara vai cair e morrer, tá? Gente, no último vídeo eu tinha falado que no próximo vídeo eu falaria como pegar aquela espadinha azul que eu tava usando, lembra? Então, hoje eu vou ensinar vocês a como pegar e sim, eu tô com outra conta, por isso que eu vou fazer esse vídeo. Tá, então vamos lá, aqui ó, você vai precisar só digitar aqui, de madeirinha, isso e isso, beleza? É bem fácil, se você, tipo, enfim... Eu vou deixar também o link do jogo pra ser mais fácil, aí vocês precisarem lá pesquisar o jogo. E, tipo, eu também tô vendo, gente, o... no YouTube, o código. Ai, velho, o cara tá indo pra longe, não sei. Pronto. Ai! Beleza, ó, eu tava falando aquilo por quê, porque, tipo, daí você vai poder pilotar o seu barco, por isso que você vai precisar disso daqui e disso daqui. É bem fácil, tipo, quando eu falei que é bem fácil, é bem fácil, gente. Acreditem em mim. É fácil. Beleza, ótimo, beleza, beleza. Pode ser um curtir barco, você tem que ter esses dois sites que você vai conseguir logo assim, sem entrar. É um item que você já ganha quando entra. Beleza, vamos entrar aqui, né, nesse lugar. É só você ficar andando aqui por aqui, que você, tipo, já vai achar. Ó, aqui. Só você não ficar andando. Ok, agora o negócio vai ser o seguinte, você vai ter que, tipo, fazer assim. Assim, ó, amarelo, vermelho, rosa, azul e, por último, verde, beleza? Então, vamos lá. Ó, amarelo, vermelho, rosa, ciano. E, por último, verde. Ok, daí você vai poder vir aqui, tá? E entrar, pegar esse bonequinho meu, tá? Eu peguei também porque eu não tinha nessa conta ainda. Eu tô fazendo tudo, tipo, tudo ao mesmo tempo. Agora, o próximo código secreto é... Esse, amarelo, vermelho... Deixa eu ver... E, tipo, eu vou deixar aqui na descrição qual é o código desse daqui, tá, gente? Que é mais fácil. Esse é mais fácil. Tá. Esse, esse... 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 E, por último... Calma, é que agora não confundi. Não, não acabou. Agora, esse... Agora, pra completar esse aqui de novo. Beleza. Daí, se eu não me engano, vai abrir isso daqui, né? É, tá abrindo, ó. Você pode ver que tá abrindo a agulha, né? Daí, vai começar a soltar uns... Negócio. Vamos dizer. Tá, quebrou o bagulho. Agora. É, vai quebrando, se eu não me engano, no teto, né? É, eu não entendi muito bem. É, tá quebrado. Por que tu quebrou? Por que tu tá tirando pro teto, né? Meu vogado. Acho que é... Ah, tá. Acho que daí vai quebrar aqui, vai cair no chão. Beleza. Então, vamos esperar aqui. Que no resto, eu sei mais ou menos. Aí. Daí, vai abrir essa passagem secreta. Deve ser, beleza. Daí, o negócio vai ser o seguinte agora. Você vai ter que fazer... Um L. L, muito bom. Tá, deixa eu só ver aqui como vai ser o R. Tá. Eu também tô acompanhando aqui no YouTube, tá? Porque eu não lembro direito. Ok. Do 2 até o 5. Daí, do 2 até o 4. Daí, 5. Daí, 4 até o 3. Coloca um embaixo. E mais um aqui. Beleza. Formou? Agora, o negócio. Vamos fazer aqui. Aham. 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 E por último, assim, assim e assim. Tá? Ainda não acabou. Calma. Porque eu também tô acompanhando no YouTube. Calma. Ok. Daí, vai ser do 5 até o chão. Pode colocar até o chão. Se você errar, é só clicar de novo no negócio. Aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza. Vai ficar assim. Desse jeito, ó. Uma espadinha. Um R. Espadinha. E aqui, por último, é um B. Deixa eu ver aqui como é. Deixa eu ver. Calma aí, gente. Ok. Daí, vai ser assim, 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 assim. Assim. Daí, 2. Daí, aqui, aqui. Aqui, agora, gente. Tipo, o... Aqui vai ser... Não vai ser mais o desenho. Agora só vai ser o branquinho, o desenho. Ok? Daí, aqui. Aqui. Não, calma. Ah, tá certo, tá certo. Aqui, assim. Ah, tá. Não vai ter esse. E vai ter esse. Não, isso. Não, calma. Tem coisa errada. Aí, vê. Tem que ser desse jeito, ó. Tirei em print desse exato momento. Tiraram? Tá bom. Agora, vamos aqui. E o resto, eu sei como faz. Agora, vocês vão abrir. E pode ir pro portal. Tem um negócio aqui que vai ligar o portal. E você vai ir. Às vezes, ó. O youtuber disse aqui que, às vezes, pode, tipo, dar um bug e você ser quitado no server. Mas, eu não sei se você... Se eu fosse... Ó. Aí, vai vir em outro server. Né? É. E aparece aqui. Você venceu. Só que não Vem aqui Vai ficar uma tela preta Ele acha que vai ficar uma tela preta mesmo Vai fazer uma mão gigante na sua frente Será que ele fugir, mas não vai dar Porque você não consegue andar Eu vou espetar ele Mal educado Agora, ó Ele quebrou, agora não dá mais Mas tipo, ó Se você cair aqui Ou, sei lá, morrer Você não vai voltar lá pro início Fazer todo o percurso de novo, tá gente? Relaxa Eu tava fazendo isso lá Minha conta principal E quando eu tava morrendo Não tava acontecendo Eu não vou voltar desde o início Então pode ficar relaxado Mas daqui também, eu acho que não Porque tipo, quando eu cair aqui Eu não voltava desde o início Daí aqui Tem que Tá E aí, tipo Também você não morre Direto quando você toma esse dano Isso é muito bom, né? Calma Aí Tá Me dá uma Tá Assim Assim Pula aqui Pula aqui Pula assim Pula aqui Pula aqui Tá Agora Pula aqui Pula aqui Vem aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Agora, ó Eu já vou começar a duplicar um pouco, né? Agora Eu aqui Eu não sei o que você faz Ah, tá Você vem aqui Mas você vai tomar tudo do mesmo jeito Porque não adianta aumentar a coisa Agora você tem que, ó Vem aqui Aqui Agora vai começar a vir Os Os Raylaser de novo É que os Raylaser é bem fácil de Não cair, vamos dizer Não tem muita chance de cair Aqui quando Os Raylaser também não tem muita chance De tomar dano, sério Beleza Daí ele vai curar aqui a sua vida Você não vai poder voltar Quer dizer Você até pode Não é porque a gente quer Porque a gente quer ganhar a espada Agora ele vai atirando Os Canhões Vamos dizer Os tiros Ou você pula Ou você tipo Vai pra outro canto Quando ele atirar Tá Aí vai dificultando Gente Ai Ó Isso até perde dano mesmo Se não me engano Isso até perde dano Mas não morre Meu Deus do céu Tá difícil aqui Meu Deus do céu Tá difícil Agora vai cair nos blocos E ele vai atirando Oclusão vai ficar muito mais complicado Pra vocês Óbvio Vai de boa Vamos lá Pula Olha 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 só Olha lá Olha Olha que legal Olha que legal Boa Ai Nossa não gente Vamos tentar fazer Ah não dá Ui Eita Pega Tá Tá dando ruim Tá não Muito ruim agora Mas acho que agora Vai parar de cair bloco É agora Para de cair bloco E volta tudo normal Você volta a ter vida Opa Ah Agora tipo O O O O O O bagulho vai bater em você E o chão vai quebrar O O O O O O O O O Você vai morrer Você vai cair Várias vezes Pode ter certeza Disso Mas daqui Aqui já é fase final Gente Pelo menos Vamos lá do bom Porque aqui já é fase final Você vai morrer Várias vezes Ah mas Já é fase final Ai É Você não toma dano Pensei que você tomava dano Mas não toma Eu não vou te contar muito Porque Também se Ah Agora vai Ai Nossa Senhora Robô Ai Sim Você vai tomar dano Ainda não é a fase final É mais ou menos a fase final Ai Ok Agora sim Vai ser a fase final Se não me engano É Agora vai ser a fase final Agora Você já pode vir E apertar o botão Ou ainda não É Agora você já pode Vai apertar o botão E vai acontecer isso Vai Porque é uma tela branca Não é do que o celular É a coisa do Do jogo mesmo Mas vamos esperar Na Aí Terminou Pode vir E pega A sua Espadinha E ainda você vai ganhar Do jeito de ouro Ai gente Eu falei É bem simples Mesmo Ganhar espadinha Só tem que ter Meio que Prática Pra ganhar espada Entendeu Você tem que ter Humilidade Agora vamos Tá aqui Não Vamos colocar aqui Vamos colocar um barredão Isso aqui Pra ficar Feliz Barredão Então foi isso Então foi isso Pra que você tenha gostado Se gostou Deixa o seu like Se inscreve Que eu gostaria E ativa Ativa E ativa E tchau E tchau É calma que aí vai demorar um pouquinho Pra Nossa gente conseguiu em 16 minutos Que rápido E tchau E tchau E tchau E tchau Obrigado.